E o emprego na indústria brasileira registrou ligeira queda de 0,1% em novembro. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o emprego industrial recuou 0,5%. Os números divulgados hoje pelo IBGE mostram que o índice acumulado nos últimos 12 meses teve expansão de 1,3%. O principal impacto negativo foi registrado nas indústrias de borracha e plástico.